Música 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 Agradeço a todas as pessoas que receberam o convite e conseguiram aparecer. Muito obrigado, estou muito grato. Agradeço a todos os professores. Não vai para o que você está aqui. Não vai para o que você está aqui. Eu quero fazer uma coisa aqui. Então, eu quero fazer uma coisa aqui. Eu quero continuar com a passagem da Nebel. É muito grato pela toda a pessoa que está aqui conosco para festejar o casamento da nossa filha, Benedita, e vamos lá. É isso, Aushraza, graças a todos. A gente se impressiona que está aqui. A gente se vê a gente se vê que está aqui, mas a gente se vê que está aqui. Vamos lá. E a gente se vê que está aqui, está aqui. a gente tá só na vanguarda Muito bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo aqui nos acompanha Angola a última hora Tania, Pedro Rey, carinho certo Estamos aqui de volta a dizer que estamos na continuidade do casamento de dois jovens Graça e Bernadette que também deu a continuidade do casamento Se ele for por favor nos dá a imagem de como é que está a preparação da noiva para poder ir até o altar de uma hora A minha vida A minha vida A minha vida A minha vida E a minha vida A minha vida Eles falaram, quem falaram Os mapas são dos anos depois Todos os seus pais, todos os pais usados O primeiro álbum dos anos Os paisamalanheiros, mas religiosos Então, a religião, a gente vai falar aqui, e a gente vai falar aqui, e a gente vai tocar na igreja, e a gente vai lá na sala, e a manifestação que a gente vai lá. Ok. Então, tudo isso, então, quando a gente vai lá, tudo bom. Não, 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 vamos filmar com o meu proto. É. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. O papai, vamos para se tirar foto Se tirar foto, olha aí para tirar foto Ya O papai, o papai, o papai, o papai Vamos lá, vamos lá. no mundo bonio um nasa cico e nasa cico musica na profe marie na zona para que étozado mais continue to go nos alobinos ali no bar Ah! Eu não sei se tem que ser vocal. Que saudade. Ah, não sei o que é. Toutes as massas. O que é que se torna, é te... É... O que ela está casa... É... Hum Alô? Não sei o que é que eu não me sigo Eu não sei o que é que eu não me sigo Eu não sei o que é que eu não me sigo Eu não sei o que é que eu não me sigo Está muito linda Ela está linda demais Eu sei que você vai acompanhar de novo a imagem até a chegada também à igreja Vamos acompanhar como é que Do passo em passo Quais são as bênçãos que o pastor colocou diante deste casal Quais são as portas que o pastor abriu Para que este casal seja habita E fortalecer diante Do seu casamento Então convosco vamos acompanhar a oração E a entrada na igreja Do nosso querido noivo Grace e Bernadette Por favor nos servou, nos da imagem Joga lá Ou seja, vocês são dois Grande praia ser Sendo aqui Somos todos os dias Devemos definir Vamos ver Agora Que é muito importante Não? O que é isso? vai fazer falta contos A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Deixamos o nosso irmão Amém O casal Amém A parte da séance 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 Vamos lá. 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 Essa palavra não é para mim. Não. A palavra desta tarde é para todos nós. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Aleluia. Amém. Muito obrigado, músicos. Todas as coisas nós renderemos graça ao Senhor. Aleluia. É amado. Nós rendemos graça a Deus por este casamento. Porque a vida sem luta não é vida. Amém. Se hoje conseguimos ver esse casal lindo aqui. É porque houve lutas, mas eles conseguiram. Amém. Assim, quero dizer uma coisa a uma pessoa que está aqui. Se você tem uma luta que seja a natureza da luta, se você persistir, saiba que com Deus a vitória é certa. Amém. Porque nessa altura do campeonato, jovem, neste contexto, vou casar porque já temos filhos. Aleluia. Amém. O resultado do casamento é que não é filhos. Nós já temos. Papai disse, querendo ou não, já tenho a filha dele e o resto é paciente. Aleluia. Amém. Não é isso que o jovem disse. É verdade. Aleluia. Amém. 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 casa, deve fazer promessas. As promessas. Irmão Graça. Isso. Diante da família, diante da igreja do Senhor, diante das testemunhas, receber a irmã benedita como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus. Comete amar, honrar, consolar, proteger, que seja o tempo da infirmidade. Quando ele está de saúde, na prosperidade, na diversidade, percebe, fiel, enquanto os dois viveram, Irmão Graça, você promete, no fundo do meu coração, promete. Muito obrigado. Irmão Graça disse, sim, ele promete, o fundo do meu coração. Amém? Irmão benedita, você promete, você promete, diante de Deus, diante da família, diante da igreja, diante das testemunhas aqui presentes, de receber o Irmão Graça, e do seu legítimo esposo, para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus, na santa instituição, no casamento. Comete amar, honrar, consolar, proteger, que seja o tempo da enfermidade, quando ele está de saúde, na posteridade, na adversidade, ele serve fiel, enquanto os dois vivem, será que promete? Irmão, promete, coração promete. Muito obrigado. Muito obrigado. O noivo disse, sim, prometo, a noiva também confirma. A Bíblia diz que o casamento seja honrado de todos. Amém. E assim, nós pediremos na parte da noiva, o tio, o papá, se está presente, por favor, essas duas imagens é suficiente, o tio e o papá que estão presentes, por favor, coloquem-se em pé para o papá e a tia que está presente, que se coloquem de pé. A Bíblia diz que o casamento seja honrado por todos. A igreja não pode abençoar o casamento se a família não concorda no alto que a igreja pretende fazer. Amém? Amém. Assim que eu vou perguntar na família da noiva, papá, disseram, será que recebeste todas as coisas que pedimos para que a nossa filha possa ser entregue na mão do irmão Graça. Papá vai certificar se na verdade recebeste para que os testemunhos possam confirmar que se o papá te diz recebeste a palavra dele de meu papá. Sim, recebeste aleluia. Porque o papá naquele dia até o bis mas ali se põe belé que é o bazar e sexta que vai na segunda que é gatoune na terça e batoune e batoune na quarta e batoune fraquita e batoune manasej la fêne Adiash va m'ouvir papa franco elle lé 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 mêng ba y dize papa franco aceita de receber le soir ou papa pasteur d'abord votre présence à toutes les manifestations en qualité en qualité de leur pêre spirituelle votre présence lors de la présentation de la note votre présence aujourd'hui de venir ce mariage cela prouve et c'est un grand témoignage et nos présences ici de deux familles la témoigne que nous acceptons de tout que nous acceptons d'avons tout e a remodelização dos nossos nomes, morremos em nome de Jesus. Pai eterno, louvado seja Cristo, louvado seja Cristo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Você se está aqui, isso é ouro puro. Amém. A tua aliança mesmo que grande, tipo um quilo, vinte quilos, não vale nada. Aleluia! Não vale nada. Hoje, o que vale é tudo. Papagras, esta aliança, você vai colocar na sua noiva. Amém. Porque aí, vocês já andam muito. Quando foram se conhecerem, ninguém estava lá. Mas graças a Deus, hoje, publicamente, você quer declarar palavras de ligação, de amor. É assim que te remetemos àquilo, e você pode descobrir que comente e o edifício não habrá tanto a palavra não recebe mais 父 o pai Amém. Tu sabe, nunca te chamo desse nome. Eu te chamo da minha rainha. Foi no dia 7 de 2015 que você me amou. Não, não estou chorando. Estou chorando pela imensão. Amém. Estamos à vida nova. Amém. A vida me ensina muitas coisas. Amém. Passamos do sofrimento. Não me lembro, foi cobrador para ti. Amém. Fui cobrador para te sustentar. Amém. Porque o querer é que você seja feliz. Amém. O querer é isso. O dia então é esse dia especial. Eu prometi a você que vou me casar. E hoje... Eu vou casar com vocês. Não estou me casar com a Benedita. Para prazer. Mas no fundo do meu coração. Você me amou quando eu ainda não trabalhava. hoje невés Acomica nosso 17 anos. Hoje estão me chamando a remoção. Certoou toute o meu amor. Certoou todo meu amor. Certoou tudo meu amor. Certoou tuto meu amor. Certoou. Fui cotou todo meu amor. Hoje me confirmaram... Eu vou te fazer feliz Durante toda a sua vida Hoje eu vou testemunhar Perante a Deus Perante o meu Pai Que eu amo Não sou meu Pai que eu amo Mas agora tenho um segundo Pai Que eu amo também Para conhecer Perante os ministros de Deus Perante toda a minha família Perante a igreja Eu hoje Toda a metade da minha vida No fundo do meu coração Eu sempre te amei Você é o meu medicamento Eu sempre te amei Você pode gritar comigo Mas tu sabe Eu nunca De fato de respeito Eu testemunhar este amor Essa neta É apenas um símbolo O verdadeiro amor Está aqui Esse amor Eu entendo por você Agora eu vou te chamar Hoje eu vou te chamar Orgulho Amém Minha esposa Orgulho Porque tu mereces esse nome Amém Minha esposa Essa neta Foi a primeira coisa que eu fiz Da organização Da organização Do nosso casamento Eu que coloco No fundo do meu coração Eu vou te chamar Que haja sucesso Em nome de Jesus Pai da glória Amém. Agora, comprovam a família, a igreja e todos os convidados que vocês hoje estão a começar a vida nova e graça. Olha, nela está aí. Sou de sonho também. Saqueira na dor, saqueira na dor, saqueira na dor. Saqueira na dor. Saqueira na dor, 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 saqueira na dor. A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Ok, foi assim, depois da igreja teve um passeio, teve um passeio na ilha, teve um passeio, isso não falta nos casamentos, não falta nos noivos, deve dar sempre aquele passeio para poder fazer foto, acompanhamos. Vamos acompanhar tudo aquilo e também vamos acompanhar a chegada do salão, que aqui o salão está localizado em Palanca, a rua H, só não estou enganada, da rua H, está frente a frente aqui o salão, vamos acompanhar como é que está a ser a entrada do salão, dos nossos noivos cá no salão, convosco vamos acompanhar a entrada do noivo no salão, como é que eles estão em giro, como é que eles estão aí para poder arrasar dentro do salão. Por favor, servou, nos dá a imagem da entrada do noivo no salão. Por favor, servou, nos pedidos para poder arrasar dentro do salão no salão, saibamos para poder arrasar dentro do salão. Estão usados lá de pedido? Essa é aidade. Aida é a palavra de pedido? É ela que está fechando. Quero ser o homem lá de pedido? A menina de pedido. Vamos lá! A minha filha. O meu titulo, o meu serg. No Canadá. A minha filha é um milho. Eu amo minha filha. Meu filho é o meu irmão e o meu irmão. Eu estou muito amigável. Agora, eu continuo. Eu não sei se eu. Eu também tenho uma filha e a minha filha. Eu estou com o meu irmão. Então, eu estou muito amigável. Obrigado. Vámonos... Onde está aqui? Onde está aqui? Tu vai se sair e ele. É em Deus. Vamos lugar! Jesus é em Deus. Eu me lembro. Por que você quer dizer que uma bomba é um prazer? Com isso você quer dizer que uma bomba e vamos e uma pessoa para dizer a ela. Porque ela não tem a equícia, mas ela não tem nada. Eu não vou dizer a ela. Dê? Você quer dizer que ela quer dizer a ela. Não vai para. Eu sei lá, tá distingue. Música 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 Aí estão eles, cantando, cantando Tantaram! Tantaram! Tantaram aí! Tantaram! O que é? 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 Sim, sim. 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 Sim, sim.